Pessoal, coisa séria agora. Vocês viram Bolsonaro por aí? Porque essa senhora aí tá procurando ele. Eu acho que ela tá bem preocupada, viu? Inclusive ela quer que ele esteja com a caneta na mão. Minto, minto, minto. Veja aí o desespero dela. Eu não sei qual é o motivo, mas o Xandão veio atrás da gente. Por favor, eu preciso de ajuda. Ai gente, que pena, né? Que ela não sabe o que fez, porque o Xandão foi procurar ela. Talvez se ela estivesse na igreja, né? Aquele lugar do pastor, né? Na igreja. Talvez se eles estivessem na igreja, né? Salvando almas, ganhando almas pra Jesus. Não estivesse acontecendo isso, né? Vamos ver o restante do vídeo? Cadê você, Bolsonaro? Se posiciona, Bolsonaro. O seu povo tá perecendo. O seu povo tá sendo perseguido. O seu povo tá sendo preso por lutar pela causa do Brasil, Bolsonaro. Cadê você, Bolsonaro? Cadê a sua caneta? Eu não sei nem o que dizer. Duas coisas que eu tenho a dizer. Mito, mito. E a segunda é... Adoro.